Hoje eu vou mostrar pra vocês como você pode criar um sensor de temperatura e umidade do tipo Mare que vai facilitar pra você integrar em várias plataformas como por exemplo o Apple HomeKit, o SmartThings, o Home Assistant e também na Alexa Eu estou utilizando um ASP32 e o firmware Tasmota Tem muito tempo que eu não uso o Tasmota, que eu não faço vídeos aqui no canal sobre ele né Tem muito tempo que eu acabei mudando pro ASP Home Mas o Tasmota é interessante por ter essa opção aí de utilizar Mare Então eu acho que eu vou voltar a trazer alguns conteúdos pra vocês com o Tasmota Porque vai facilitar pra quem quer utilizar HomeKit, quem quer utilizar direto na Alexa Quem quer utilizar o SmartThings da Samsung, que é uma excelente opção E claro, também utilizar no Home Assistant Então vamos lá, que eu vou contar todos os detalhes pra vocês Fala galera! Antes então de eu falar sobre o meu sensor, eu queria convidar você que não participa dos nossos grupos de ofertas no WhatsApp e no Telegram Lá a gente envia ofertas diariamente de vários produtos Então dá uma olhada, os links estão na descrição E o link do que eu utilizei aqui nesse sensor também está aí na descrição E aqui lembrando que eu fiz essa case 3D tá, somente pra demonstração aqui no vídeo Mas eu fiz uma impressão 3D utilizando um filamento da 3D Prime Então dá uma olhada, tem um cupom de desconto lá pra você que quer comprar o seu filamento E também se alguém tiver aí, às vezes uma impressora e quiser imprimir Eu vou deixar o arquivo dessa case aí na descrição Então basicamente o que que eu uso? Um ESP32 Você pode utilizar o S2, o S3 ou o C3 Todos funcionam no Tasmota Não dá pra utilizar o ESP8266 com o Tasmota no caso do Meller, tá certo? Mas você pode utilizar o ESP32 como bridge e incluir aí um ESP8266 Então basicamente um ESP32 e um sensor aí do tipo DH11 Que ele tem temperatura e umidade, tá? Esse sensor é bem baratinho, o ESP também é bem baratinho Então é fácil de você montar esse sensor E lembrando, tá? Que isso aqui é um sensor bem básico Mas é pra dar uma ideia pra vocês de como utilizar o Meller direto no Tasmota E o Meller vale a pena porque é totalmente local Então não depende da internet pra ter o controle Então se você tiver uma Alexa, basta um Echo Dot Você já vai conseguir conectar aqui direto Se você tiver um Home Assist, basta um servidor Se tiver um HomeKit, basta ali um HomePod Mini O SmartFinks também precisa de um Hub Mas são conexões totalmente locais, tá certo? Eu tenho vários vídeos sobre Meller Dá uma olhada aí no canal Que eu explico cada plataforma E aí, isso aqui vai ser interessante pra qualquer pessoa fazer Antigamente a gente ficava muito preso no Home Assistant Utilizando esses tipos de sensores, né? Hoje com o Meller a gente já vai poder expandir isso aí um pouquinho mais Então vamos fazer o seguinte Vamos direto aqui pro computador Então, aqui primeiramente Você vai acessar esse site, né? Tasmota.github.io barra install Que ele já vai fazer a instalação direto aqui no ESP32 E aí, nesse meu caso, é o micro USB Mas tem ESP32 com USB-C Eu até tenho alguns aqui Então eu vou plugar ele aqui Se ele não entrar em modo de pareamento Basta você segurar aqui um botão que tem escrito como boot E aí você segura e pluga na mesma hora aqui o ESP Tá? Acendeu o LED certinho Então eu vou deixar ele aqui de lado E aí você vem aqui nesse Tasmota Install E vai selecionar aqui Eu vou colocar Tasmota BR E você vai conectar Abriu essa janela Eu vou selecionar aqui o CP2102 Lembrando que você precisa dos drivers no seu computador instalado Dá pra reconhecer Vou conectar E ele vai pedir aqui pra fazer a instalação do Tasmota Vou apagar o dispositivo e vou dar next E aí, install Tá aqui ó Apagando E vai começar a fazer a instalação E aí tá fazendo a instalação Demora um tempinho Vamos esperar aqui Pronto, instalação completa Agora eu vou dar next aqui Ele vai procurar o Wi-Fi pra gente fazer a conexão Conectar no Wi-Fi E aí, aqui você já pode visitar o dispositivo Porque ele já vai no IP automaticamente Isso é bom porque facilita pra você não procurar aí né O IP no seu roteador Então eu já vou visitar aqui ó Direto já conectou Tá aí ó Os 40.75 Então já está configurado aqui O Tasmota no dispositivo E agora então a gente precisa fazer a inclusão do sensor de temperatura nele Pra poder a gente fazer a configuração Então vamos rapidinho que eu vou mostrar como que faz essa inclusão Então aqui a gente tem o ESP32 A gente vai fazer a ligação nesses pinos do ESP32 Aqui eu vou utilizar o pino RX Tá bem aqui em cima E vou utilizar o 3.3 e vou usar o GND né Que é o positivo e negativo aí pra dar energia para o sensor Aqui no sensor ele já vem dessa forma tá Lembrando que ele é vendido também só isso aqui Só que o ideal é que você compre às vezes essa plaquinha que já está pronta E aí é que tem então o positivo, o negativo aqui do outro lado Então seria o 3.3 e o negativo E o laranja a gente usa para os dados Então pra fazer a ligação aqui é bem simples tá Então eu vou pegar o pino aqui do positivo Que nesse caso aqui é um vermelho E vou ligar no 3.3 aqui do ESP Depois você vai pegar o pino que é o amarelo né Que é o GND ali que é o negativo Ligando aqui então no GND da placa E aí o cabo de dados eu vou ligar então Diretamente aqui no RX Que é o de recepção de dados aí do ESP Lembrando que você pode usar qualquer outro GPIO aí tá certo Então a ligação seria essa aqui ó Positivo, GND negativo e o ALT ali da plaquinha Aqui no RX Como eu disse você poderia usar também outros pinos tá Então essa é a ligação bem fácil E aí nesse caso eu fiz uma impressão 3D aqui ó De uma case pra utilizar com esse sensor Essa case até serve pra sensor de MMWave né O 2420 2410 na verdade Então só pra gente utilizar aqui Claro você pode usar qualquer coisa aí que você quiser Então ligando aqui na caixinha ó O legal dessa caixinha é o seguinte Eu tenho a opção aqui ó pra parafusar o sensor Então tá aqui ó E aí aqui a parte externa pra medir a temperatura e umidade Essa case o legal dela é que ela tem essa opção aqui ó Pra gente chegar Colocar o ESP Vou fazer as conexões novamente Aí tá aí a ligação feita Agora eu posso colocar ele aqui na case ó E agora então a gente vai lá pro computador Pra poder configurar esse sensor Então tá aqui então com o sensor conectado ao ESP32 Vou ligar de novo a energia nele aqui ó Então tá aqui ó RX0 que é o GPIO03 tá Toda plaquinha que vocês comprarem Fiquem de olho aí pra saber Qual é esse esquema né Pra você ver quais as portas que você ligou Por exemplo aqui ó O GND e o 3.3 estão aqui E aí eu vou voltar aqui então no TASMODU Eu vou em configuração Você vai em configurar módulo E aí já tá aqui mostrando o tipo de módulo Então a gente vai aqui ó No GPIO03 E vou colocar aqui ó O sensor Que é o sensor aqui ó DHT11 Prontinho só isso Vou salvar Vai reiniciar o dispositivo E tá aí Já puxou ó Temperatura 26.4 A umidade 61 E o ponto de orvalho 18.3 graus Agora a gente vai fazer a inclusão no MERE Então eu vou aqui em configuração de novo E aí ele tem aqui ó Configurar MERE Tá vendo Então é muito simples Vou habilitar E vou salvar Reiniciou novamente E tá aqui Já gerou um QR Code né Pra gente escanear e colocar em alguma plataforma E aí voltando em configuração do MERE Você tem várias opções Por exemplo Já tem pra habilitar o MERE Pra habilitar o comissionamento né Então pra você sempre gerar um QR Code E você incluir em qualquer plataforma MERE Força Como endpoint Como não bridge né O que que ele vai fazer Ele vai ser um dispositivo Pra ter todas aquelas opções ali Temperatura e umidade Então ele vai ser como se fosse um único sensor de temperatura e umidade Bridge Se você tiver vários endpoints Que seriam isso aqui ó Vários sensor de temperatura e umidade Vamos falar que você colocou um relé Um botão etc Você pode colocar como uma bridge E ele vai gerando vários Eu vou deixar como bridge Que eu acho melhor tá Mas se você tiver algum problema Pra adicionar às vezes em alguma plataforma Você coloca aqui como forçar endpoint tá E aí você vai colocar os nomes Por exemplo Vou colocar aqui ó SP32 temperatura E vou colocar aqui o nome da umidade SP32 umidade E vou mudar as configurações Aqui se você tivesse outros dispositivos conectados ao seu SP Você poderia incluir por aqui tá Eu por exemplo incluí um sensor de porta Vim aqui e coloquei como um contato E aí você coloca o número aqui do switch No meu caso eu não tenho nenhum Então vai ficar em branco Vou colocar aqui ó Um remote Tasmota Nesse caso eu não vou colocar Mas aí seria aquilo que eu comentei com vocês Sobre o SP8266 Você inclui o IP dele aqui E automaticamente ele vai puxar E aí ele vai colocar como um dispositivo Mas aí você tem que tá em modo bridge Que é esse caso aqui Pra que ele mostre esses outros dispositivos Tasmota Também exportados para o Mery Vou deixar só isso aqui mesmo Vou salvar essa configuração Eu já mudei essa configuração Ok E vou aqui no menu principal Pronto tá aí o QR Code E aí agora é o seguinte Eu vou configurar então Primeiramente no HomeKit Vou colocar no SmartThings Vou colocar no Home Assistant E vou colocar na Alexa Pra demonstrar isso aí pra vocês Tá Então eu vou começar pelo HomeKit da Apple Lembrando que você precisa ter um HomePod Eu vou então adicionar Adicionar acessório Vai ter que escanear aquele QR Code ali Do Tasmota E aí eu vou aqui em Tools No Tasmota Só pra gente visualizar E vou colocar aqui o console E aí você vai ver Que vai aparecer nas conexões Então eu vou adicionar aqui a casa agora Já está configurando Lembrando que ele usa o Bluetooth Tá Então tem que tá aqui próximo E aí vocês podem ver Que apareceu aqui ó Comissionamento completo Para Apple Home No meu celular já tá aparecendo Vou colocar no Coma do teste Tasmota Sensor de temperatura e umidade Continuar Apareceu a temperatura Puxou aquele nome que eu utilizei Tá vendo Então eu vou colocar geral também E a umidade agora Ok Então vocês vão ver Que tem ele aqui ó A temperatura 25.5 Se eu vier aqui no Tasmota 25.5 Ali a temperatura bateu Se eu vier aqui agora E procurar a umidade Tá ali ó 67% 67% Tá certo Então ele está adicionado aqui No HomeKit Como é um produto do Merer Eu posso vir pelo próprio HomeKit E adicionar ele em outra plataforma Então eu venho aqui ó Em ponte Tem aí a ponte Pode ver que tá mostrando dois acessórios E vou adicionar aqui Modo de emparalhamento Vou copiar o código Mas então eu vou fazer o seguinte Vou adicionar agora No SmartFings Lembrando que você precisa ter um Hub Merer No SmartFings Tá No meu caso aqui Eu tenho dois Eu tenho um Hub Awealtek E tem aqui ó A minha televisão Então basta eu adicionar Adicionar aparelho Adicionar né Merer E aí Eu não vou adicionar Via QR Code Então eu vou colar Aqui o código Apareceu pra mim selecionar um Hub Porque eu tenho dois né Então eu vou adicionar E aí já vai aparecer aqui No log do Tasmota Quando eu adicionar aqui na conta Já apareceu Novo comissionamento Aí ele coloca Que ele incluiu Na chave da Apple né Lembrando que como eu estou Utilizando um iPhone né Mas se fosse um Android Seria na chave do Google Vou colocar a mesma coisa Aqui no nome ó Tasmota PH E pronto Agora ele vai adicionar No SmartFings Registrando aparelho Aqui ele deu de novo Novo comissionamento Ok E aí comissionamento completo Aí aqui não apareceu O fabricante Engraçado Em alguns outros testes Apareceu o SmartFings Mas tudo bem E pronto ó Apareceu a ponte Apareceu a temperatura E a umidade Então se eu concluir E tá aí ó Prontinho Funcionando aqui ó 67 de umidade 25.3 De temperatura Aqui no SmartFings Agora a gente vai adicionar Na Alexa Tá lembrando que do Mera A gente pode adicionar De qualquer plataforma Então eu vou vir aqui No Tasmota E vou compartilhar Aqui do SmartFings Você poderia incluir Direto na Alexa Tá não precisa ser daqui Só lembrando isso Código QR Copiar código E aí eu vou No aplicativo aqui Da Alexa Vou adicionar Dispositivo Vou aqui embaixo Outros Mera Tem o logotipo Sim Está ligado sim Vou colocar que eu vou Inserir um código Aqui na Alexa Tá lembrando que eu tenho Um vídeo certinho Explicando como que faz Isso na Alexa Tá gente Vou avançar E aí ó Vocês podem ver que ele Já abriu o comissionamento Naquela hora Ó Novo comissionamento Já apareceu Tá falando que não é Confiável na Alexa Eu vou dar sim né Porque não é um dispositivo Oficial Mera Vamos dizer assim Registrado né E aí tá aí ó Comissionamento completo Para Amazon Alexa Então já funcionou aqui Prontinho Já apareceu aqui os três Eu não vou colocar nenhum cômodo E vou vir aqui em dispositivos Ó Como que ele aparece? Primeiro sensor de umidade Tá aí a umidade funcionando E aqui é o dispositivo geral aí Tasmota né Que tá funcionando direitinho Vamos ver se a temperatura aqui Não funcionou Infelizmente aqui na Alexa Deu esse erro ó Deu erro Precisa ser um byte Ou inteiro Um string inteiro Aí O que que a gente vai fazer então Na Alexa Pra poder Configurar melhor Eu vou vir aqui No Tasmota Vou em configuração Em matter E aí eu vou vir aqui E vou marcar essa opção Pra ser como no bridge Então eu vou forçar E vou salvar E aí Se eu vier aqui na Alexa Vocês vão ver que aqui Em segundo dispositivo Temperatura Está funcionando a temperatura Tá Então isso aqui é uma jogada Que eu percebi Para a Alexa Funcionar direitinho Agora a gente vai configurar No Home Assistant Vou vir aqui E vou abrir o comissionamento De novo Só que agora eu vou abrir Pela Alexa E aí eu vou adicionar outro Vou dar ok Vai gerar o código de configuração Vou copiar E vou lá no Home Assistant Configurações Dispositivos Adicionar Adicionar Matter Já está em uso Vou colocar aqui Que está no Apple Casa Que foi o primeiro Que a gente colocou E vou colar Vou adicionar o dispositivo Aqui já apareceu Novo comissionamento E aí Comissionamento completo Para Nabu Casa Só que aqui também Deu aquele erro De string Vamos ver como ficou aqui E agora eu vou voltar Aqui em dispositivos Vou aqui em Mere E aí Nos dispositivos Aqui tem aqui Tasmoto E está aí Sensor de temperatura E umidade Funcionando no Home Assistant Está certo? Então Isso aí é uma forma De vocês utilizarem E às vezes Para você testar Na Eulink Ou na Tuia Teste aqui sempre Essas duas opções Forçando o No Bridge Ou utilizando a Bridge Pode ser interessante Para que reconheçam Nas plataformas Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Como eu disse no início do vídeo Você queira só uma ideia De como você vai poder utilizar O Tasmoto E o Mere Para poder conectar Em várias plataformas E sair um pouco Do Home Assistant Porque a gente sabe Que quem usa esse tipo de sensor Geralmente é quem usa Home Assistant Aqui não É uma possibilidade Para você usar Em qualquer plataforma Isso que é o bom E é o que eu gostei Nesse sentido aqui Tá certo? Então é isso Se gostou não esquece Dê seu like Você me ajuda muito E se é a primeira vez Que está por aqui Já se inscreve no canal Abraço galera Até mais E tchau